E aí pessoal, aqui vai uma dica para quem quer limpar a logo da pele, às vezes você tem uma pele de bumbo com a logo de uma marca que você não usa ou que você não quer, você quer deixar a pele toda pretinha ou toda branca, dependendo da pele, é uma forma de limpar, tirar aquela logo, sendo ele ficar a pele, eu utilizo a acetona, acetona comum, aqui eu já tirei praticamente toda a logo, vou filmar só o final aqui do processo, só pingar um pouquinho de acetona, espalhar aqui na logo, você já viu que ela já vai saindo, espalha por todo o logo aqui, todo o nome, deixa agir um pouquinho, depois você vem tirando com um paninho, olha como vai saindo tudo, beleza? Às vezes você quer botar um adesivo, alguma coisa, quer deixar a pele toda pretinha, sem o logo da marca, fica aí a dica então, para quem quer tirar o logo aí, valeu!